O internato, eu vim pra cá por uma opção dos meus pais primeiro, mas quando eu cheguei aqui eu acabei gostando, porque tem muitas pessoas especiais aqui, que eu não consigo viver mais, não sei como é que eu vou viver sem ano que vem. E é uma experiência muito nova, porque a gente conhece pessoas de diferentes lugares, e a gente tem várias oportunidades aqui, desde a prática de esporte até a prática da língua alemã, que é uma coisa muito comum aqui. Isso vai ser meu terceiro ano, eu vou me formar agora, e isso é a experiência que eu vou levar pro resto da minha vida, tanto como as pessoas eu também vou levar pro resto da vida.